E olha gente, o Cartão Cria alcançou 100 mil famílias alagoanas cadastradas no programa. Em Alagoas, gestantes e crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social agora recebem um benefício mensal de R$ 100. William Stavares, o WT, conta pra gente. WT. O Cartão Cria já foi distribuído a 100 mil beneficiárias em Alagoas, entre mães e gestantes que vivem em situação de extrema pobreza. O governador Renan Filho falou sobre essa marca no evento que foi realizado na manhã desta segunda-feira, aqui no centro de convenções. A gente está aqui para comemorar as 100 mil famílias beneficiadas pelo programa de transferência de renda do estado de Alagoas, que é o Cartão Cria. Esse é o maior programa de transferência de renda entre todos os estados brasileiros. E feito por Alagoas, ele demonstra ainda mais assim a vontade do estado de ajudar quem mais precisa, especialmente as mães e especialmente as crianças em situação de maior vulnerabilidade social. É um programa amplo, robusto, que chega a 100 mil pessoas e nós estamos hoje também nos preparando para anunciar, vou reunir o Conselho do FECOEP para apresentar essa proposta, para anunciar a ampliação do valor do Cartão Cria de R$ 100 para R$ 150 para ajudar ainda mais o povo alagoano nesse momento de tanta dificuldade que vive o Brasil. A gestora do Cria também falou sobre a importância desse programa para o estado. O programa Criança Alagoana é um programa amplo, intersetorial, entre saúde, educação e assistência social. Digo que vai além porque mexe também com o desenvolvimento econômico dos municípios e do nosso estado. A nossa meta é 180 mil, então continuaremos nessa ampliação e em busca dessas famílias, que são famílias que estão inseridas no Cade Único, na condição de pobreza, sistema pobreza, que tenham em sua composição gestantes, crianças até 60 meses de vida e crianças diagnosticadas com a síndrome congênita pós-vírus e permanecem conosco até 72 meses de vida, que são seis anos completos. Do Jaraguá, William Chavares.